Você sabe o que é luthier? Não? Então fique ligado porque Felipe Modesto está aí com mais uma matéria no Distorção. É isso aí, Letícia. Boa pergunta. Você que está aí em casa sabe o que é um luthier? Um luthier é um profissional que faz violas, violões, cavaquinhos, instrumentos dessa família. O Luciano está aqui e vai contar para a gente um pouquinho desse ofício. Luciano, quanto tempo faz que você é luthier e que você faz esses instrumentos aí? Olha, profissionalmente, estou há cerca de três anos, três anos e pouco, que eu abandonei a profissão original, que eu sou zootecnista. Eu decidi optar pela fabricação do instrumento, fabricação, manutenção e restauração. Estou nessa luta agora, faz cerca de três anos aí. Que tipo de instrumento você mais fabrica aqui na sua oficina? Olha, por ser conhecido, eu já sou violeiro há cerca de 15 anos, aí eu comecei a tocar viola. Então, por esse conhecimento dentro da classe dos violeiros, hoje 70% quase é viola caipira. A viola está em alta hoje no Brasil, muita gente querendo, até bandas de rock estão usando viola hoje no seu estilo. E junto com a viola eu tenho violão, cavaquinho, todo instrumento dessa mesma família. A gente estava comentando aqui que geralmente esse ofício é um ofício de família, né? Um ofício ou de família de luta ou de família de músico. Você começou um pouquinho diferente, né Luciano? Como é que foi a sua trajetória? A história foi um pouquinho diferente, cara. A gente, na realidade, eu não tenho nenhum músico na família. Então, foi uma surpresa quando eu comecei a tocar viola e depois, mais surpresa ainda para a família, quando eu comecei a fabricar, né? Mas eu já desde pequeno eu tinha muita facilidade, tudo eu queria fazer. Desde carrinho de rolimã, perna de pau, quando a gente ia brincar, quando era moleque, tudo tinha que ser fabricação minha. E como eu já tocava, já fazia aí 10 anos que estava tocando, 8 anos, aí para passar daí, para a parte de manutenção e fabricação, foi um pulo para mim, né? Infelizmente a gente não tem curso no Brasil específico para essa profissão. Se a gente quiser buscar um curso técnico, alguma coisa, a gente tem que ir para o exterior. E como eu não tinha condição de ir, eu tive que importar livro, importar muita coisa disso aí e fazer adaptação nossa, né? Porque a técnica, ela varia de um lugar para o outro, né? Então é isso. É muito trabalhoso, assim, um curso, conseguir esse material todo do exterior? É muito caro, né? O custo é grande. Olha, é bastante caro. Trabalhoso não é, porque a internet hoje facilita muito, né? Desde que você tenha um conhecimento um pouco em outras línguas, você consegue tudo no mundo inteiro. Mas é um pouco caro, porque os impostos brasileiros pesam muito para a gente importar esse tipo de material. A gente depende muito, o Lutia, no Brasil, depende muito da importação de ferramentas específicas que não existem no Brasil, tá? Com muito pouco incentivo. Tem algumas pessoas começando essa parte de ferramentaria para cá. Então é isso, é caro, não é trabalhoso, tá? A gente consegue fácil. Puxando esse gancho de importação aí, você tem instrumentos tanto no Brasil inteiro como no mundo também, né? Você tem exportado bastante? É, eu tenho instrumentos em alguns países já, né? Tem no Japão, na Inglaterra, são vários locais, né? Tanto de brasileiros que moram lá, como de estrangeiros que têm interesse pelo instrumento brasileiro. Além do que, também tem o seguinte, uma coisa que vale a gente comentar. Os valores são diferentes de um lugar para o outro. Um instrumento no Brasil, ele vale metade do que ele vale na Europa. Então, um americano, ele compra, na Europa, Estados Unidos, né? No Norte, ele compra um instrumento no Brasil por quase metade do preço do que ele pagaria lá. Então é bem diferente isso aí, tá? Você tem exportado viola para esses lugares mesmo? Não é só o violão, né? Que você estava comentando aqui com a gente. Isso, é, eu tenho, tem violão. Já exportei bastante viola também, viola caipira nossa, que está chegando em novos horizontes aí, né? Viola é uma coisa legal da gente comentar que ela... A viola, tradicionalmente, é um instrumento caipira. É um instrumento que ele foi trazido com os jesuítas para o Brasil. Foi o primeiro instrumento que chegou no Brasil de cordas, tá? A gente só tinha instrumentos de percussão dos índios. E ele foi abraçado pela turma caipira, que era a turma da roça nossa. E hoje ela ganhou novos ares. Aí a gente tem a viola em salas de concerto, com grandes orquestras. Tem viola no rock, tem no reggae, tem em muitos lugares, tá? Tem grandes bandas de rock mundiais, que mesmo, às vezes, não tendo viola, estão usando afinações conhecidas de viola aqui. Então é muito bacana esse universo que a gente está vivendo hoje, né? Que madeira que é melhor aqui para uma viola, para um violão? Que madeira você costuma mais usar aqui? Cada parte do instrumento a gente usa uma madeira, tem uma madeira específica, com um corte específico. Não é uma coisa muito fácil da gente conseguir, da gente trabalhar, tá? São madeiras que a gente tem que ter um envelhecimento adequado, uma secagem. Tem todo um processo para ser usado. Então a gente utiliza muito o nosso Jacarandá da Bahia, que é madeira que está proibida já há 15 anos o corte, ele é proibido pelo Ibama. E a gente tem conseguido algumas coisas ainda de demolição de casas antigas, de fazenda em Minas, Bahia, aquela região central do Brasil. Eu utilizo muito para a escala de instrumento, a gente utiliza ébano, que é uma madeira que vem da África, toda aquela região equatorial do continente africano, ilha de Madagascar, toda aquela parte lá. Eu trabalho também com maple, que é uma madeira canadense, tem muito na região do Canadá, norte dos Estados Unidos. A gente trabalha a parte da frente, que é o tampo do instrumento, é uma parte mais sonora, a gente trabalha com pinhos, que são pinhos todos de região de clima frio, principalmente norte da Europa, pegando desde a Itália até chegar lá na Rússia, na Sibéria, toda essa região lá. Então são muitos tipos de instrumento e cada um tem uma função específica no instrumento. Não dá para fazer um instrumento com uma madeira só. Essa é uma madeira que tem cerca de 150 anos cortada já, que é uma madeira proveniente de demolição. Tem um mogno aqui no braço. Eu tenho a cítica, que é um pinho europeu. Aqui eu tenho o ébano, que é essa madeira preta aqui. Isso aqui tem muita gente que pensa que é tingida, ela é preta por natureza, sim. E aqui tem um detalhe que ela está toda cravejada de madrepérola. Essa madrepérola aqui vem do Vietnã para mim. Então você vê que tem coisa do mundo inteiro para formar um instrumento desse. Tem uma outra viola aqui que eu tenho usado também, que é uma madeira já numa outra concepção. É trabalhado com aquele maple, que é essa madeira canadense. O tampo dela é abeto, que é uma outra espécie de pinho, também proveniente de região de clima frio. E o detalhe dessa aqui é que toda essa parte vermelha do instrumento aqui é o nosso pau-brasil. Essa madeira aqui foi praticamente extinta aí na época da colonização nossa, né? Já lendo aqui, Kate Richards, guitarrista do Rolling Stones, esteve pelos lados do interior paulista e gostou da afinação da viola, né? Que história é essa aí, Luciano? É, essa é uma história, assim, tem grande chance de ser verídica. Eu não sei precisar isso certo, né? Mas na década de 70, final de 70, se eu não me engano, quando eles tiveram, acho que a primeira vez aqui no Brasil, eles conheceram, ficaram bastante tempo nessa região aqui de Matão, Araraquara, que é essa região central aqui do estado. E lá ele tomou conhecimento com a viola caipira e principalmente numa afinação aberta, que a gente chama afinação em sol, que é a afinação rio abaixo, que a gente usa na viola. E até essa vez agora, que ele teve agora no Brasil pela última vez, tem acho que umas duas ou três músicas, ele usa essa afinação na guitarra. Então, você vê, apesar de ele não estar usando a viola, ele está usando uma afinação nossa, né? Na viola dele, na guitarra dele. Muito legal, Luciano. Muito obrigado aqui pelo espaço, por deixar a gente fuçar na tua oficina aqui. Deus quer passar teu contato, pra quem estiver assistindo o programa. Eu que agradeço a presença de vocês aqui, tá? Sejam sempre muito bem-vindos, um grande abraço pessoal de toda a CIS aqui, que a gente está participando. E deixar o telefone, o celular é o 018-9621-2727. E tem o site, que é o www.lucianoqueiroz.com. Queiroz com Z no final e também não tem BR, ponto com só. Lá tem todas as informações que vocês quiserem, tá? Legal, gente, distorçando essa rock'n'roll, mostrar um pouquinho de viola aqui também pra vocês. A gente vai com um break rapidinho e já volta. A gente vai com um break rapidinho e já volta.